Como desafio geral que eu colocaria, que eu acho que é de todos os projetos, realmente, que eu acho que todo mundo que trabalha com custo, nessa parte de gestão de custo, é importante ter atenção, é realmente a mão de obra. Porque você faz o planejamento, tudo bonitinho, coloca lá o histograma, quantas pessoas que tem que entrar, qual é a produtividade que essa pessoa tem que entrar, você define tudo lindo lá no início. Mas aquela mão de obra não entrar já jogando de cara, fazendo aquela produtividade que você colocou, que você considerou, se você coloca que tem que entrar 10 pessoas, entra 8, não consegue entrar o número de pessoas, então isso tudo vai engargalando a obra. Então eu coloco como um ponto de atenção principal a mão de obra, eu acho que ela é um dos fatores principais que bagunçam o previsto inicial. É um grande desafio, porque você trabalhar com pessoas, você tem que lidar com pessoas, é diferente. A forma como você mostra a meta para aquela pessoa, que você engaja ela naquilo que você está propondo para ela, definir uma boa premiação, uma bonificação, porque essas pessoas da construção civil trabalham por produtividade, é importante, então assim, essa atenção à equipe, quando você está planejando ter mais de uma opção, você vai entrar com um acabamento, então ter lá, sei lá, 3, 4 opções, porque se o empreiteiro der errado, você tem outras opções, porque isso tudo, se entrar atrasado, já altera todo o seu caminho crítico. Então assim, a mão de obra para mim é um dos principais pontos de atenção, você saber reportar certinho para as pessoas que estão entrando, o que você espera dela, como ela tem que executar, se não ela entra, executa, faz no prazo, mas não executa correto, não executa com qualidade, você tem que ir lá e refazer. Isso tudo vai gerando atraso no ciclo e atrasando outras atividades. Então assim, eu vejo como um, se fosse elencar um recurso, assim, que eu vejo que é mais crítico e é geral de praticamente todos os projetos, seria a mão de obra. E o que a gente até vê, muitas vezes, é que até conseguimos uma mão de obra muito boa, às vezes, para a execução da obra, mas aí a gente tem outro problema que é o abastecimento. Então, às vezes se consegue a mão de obra, mas não se consegue manter um abastecimento suficiente para atender aquela obra, ou por questão de caixa, ou por questão de organização mesmo, como é que é o processo de compras e tudo mais. Então, a gente tem visto bastante esse problema aqui na região da mão de obra. Um empreiteiro de estrutura está com inúmeros canteiros e o cara sem estrutura nenhuma, então a construtora, além de contratar a mão de obra, ela ainda tem que ajudar ele a se estruturar para tocar a sua obra. Então, dessa forma, a gente tem utilizado muito a ferramenta do plano de compras, em que a gente faz o desdobramento de todo o planejamento, considerando os ciclos adotados, que nem a Gabriela falou, do que adianta a gente gastar dinheiro com uma forma especial, com todo um cimbramento que te dá agilidade, mas vai chegar na etapa de pintura e tu não consegue dar conta, tu não consegue dar conta da colocação de piso, e por aí vai. Então, tu não garante a extensibilidade da obra e tu trava todos os demais serviços. Então, a gente tem visto uma necessidade muito grande das empresas, principalmente das de tamanho médio, pequeno, médio, assim, é essa parte do processo de compras e contratações, do desdobramento, do planejamento, do orçamento, das diretrizes de fluxo de caixa para a obra, para que a obra saiba como que ela tem que gastar, quando que ela tem que gastar, quando que ela tem que contratar, como que ela tem que contratar. Então, inclusive, isso, as diretrizes também, tem que ser como que tu vai medir a tua mão de obra, tudo isso tem que ser muito bem estruturado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho